Abri um canal comentando BBB. Nossa, eu odeio o BBB. Você que é um cara estudado, você não acha que quem assiste o BBB fica mais imbecil? Você acompanha, tipo, é que nem um veneno. Você pode aguentar até 5 minutos diários. Você aguentar 15, 20, causa males ao nosso cérebro. Ah, cara, eu acho que não, porque o BBB agora está propositalmente mais politizado. Então, um cara que ficava vendo futebol o dia inteiro, aí ele vê a Lumena falando os bagulhos politicamente corretos, aqueles bagulhos todos. Então, talvez o BBB esteja, na verdade, agora sendo isca para você trazer essas pessoas para assuntos mais sérios. O BBB está dando mais audiência que é a novela das nove. É a primeira vez na história que isso acontece. Nunca, em maneira nenhuma. Novela sempre foi o bagulho campeão da Globo. Agora, BBB, acaba a novela, cada um, graças a Deus, para subir. O que acontece? Minissérie, né? Se você assiste uma minissérie na Netflix, lá uma N, qualquer série gringa lá, e se você comparar com as novelas da Globo, a novela da Globo se torna fezes. Nossa, é terrível. É terrível. Um Game of Thrones é muito bem feito. Dá vontade de ver a novela, aquele enfado. Aquela enrolação, 800 capítulos. É, só tem umas minas bonitas lá maquiadinhas, né? Eu, inclusive, quando eu era criança, eu assistia uma novela que eu, na época, eu achei muito foda. Foi a favorita, né? Que tinha umas pontas, vilão, bagulho, coisa de louco. Aí, anos depois, eu falei, ah, vou ver aqui no Globoplay, vou reassistir a novela. Mas que bosta! Inacreditável, é muito ruim, velho. Lento, né? É, só que quando você fica dentro daquilo, eu só tinha TV aberta. Só tinha aquilo, né? Só assistia aquilo. Então, pra mim, aquilo era fantástico. E aí, eu fui tendo acesso a outras produções, aí você fica meio... Cara, é igual os Trapalhões lá. Eu nunca assisti os Trapalhões, mas fez sucesso porque só tinha aquilo. É. Por isso que você achava graça naquilo lá, porque é um negócio muito enfadão. O Gulu não gosta que eu fale mal da Globo, que ele acha que vai trabalhar lá. Não, não vai falar. Pode falar. Mas eu sou fã da Globo. Eu sou fã da Globo. Não, eu também. Eu também tenho salário. É o melhor canal da TV aberta também? Eu quero trabalhar lá. Mas como eu não trabalho, eu posso falar que a programação é um lixo. Você vai comparar uma novela da Globo, qualquer novela da Globo, com, sei lá, essas novelas. Com a da Record? Com a da Record? Sim, sim. Não, não. É uma maravilha. Não, a Globo é bem feita, mas ela está começando a dissolver, devido à concorrência internacional, ou ela está... Aliás, é a única que está se readaptando para tentar correr atrás. Chegou a Amazon Prime, Disney Plus, HBO, não sei o quê. O bagulho esquentou no nível. Tudo da Globo, se você comparar com as outras emissoras brasileiras, as outras brasileiras, vão todas fezes. É, não. O Google, ele queria abrir um canal, mas tem algum esquema na política, não sei se você conhece, se eu também não conheço, que os caras não davam a licença. Ah, sim. Então, é só Globo, Manchete, acho que quem está vendo essa live nem lembra da Manchete. E Rede TV, não sei o quê, piriri, pau, pau. Então, não podia. Aí veio a internet, o Netflix veio comendo por fora e matou praticamente todo mundo. Tanto que a audiência agora é marcada assim, Globo ainda está em primeiro, em segundo está Netflix. Caralho. Depois vem Record e SBT, ou seja, os brasileiros estão assistindo mais a Netflix do que a SBT, Record, e te digo mais, o Master vai bombear ali nesse meio. Daqui a pouco a gente vai estar lá, Globo, Master Podcast, Felipe Neto. Ele não sabe, mas hoje é a reinauguração do estúdio, você é o primeiro. Por isso chegou aqui, a gente estava castiado de fêmea, a batalha não funciona, não sei o quê. Fazer por um cinco buraco. Não, quase caiu lá nas escadas mortais. Jogos mortais, a gente pode fazer uma pegadinha. Eu ia falar, o comandante tem que tomar cuidado que está sem grelha lá, você imagina se ele quebra uma... Se você quebra uma perna, ela já era. Aí eu ia pegar e falar assim, olha lá os buracos na minha rua que quebraram lá. Segunda-feira, às sete horas da noite, Vivi Fernandes vai estar aqui nesse estúdio e acho que já vai ter corrimão, né? Já vai ter papel higiênico, se alguém tiver piriri aqui, ó... Vai ter que fazer dentro do aquário para os peixes. É o que nós temos aqui. É o que nós temos aqui. Mas voltando a essa história do BBB, bem legal. Eu vi que você falou que você... Legal não é não. BBB não é não. Não. É legal porque é o que se fala. Eu também não assisti um capítulo, mas se me der em um canal que der muito, viu, eu falo. Eu assisto. Sim, sim, sim. O Cauê Moura faz isso. O Cauê Moura, eu tenho certeza que ele não gosta do BBB. Aí ele fez uma live falando do BBB, deu 10 mil pessoas assistindo, eu também quero. Não, mas eu não... Ele é esperto. Eu não assisto, eu não consigo assistir, eu acompanho pelo Twitter. Mas é que assim, eles jogam... Não, mas eles jogam... um burro assistindo, você pode ficar retardado. Não, eu já sou, não vai piorar. Irreversível. O BBB, ele é irreversível se assistir, mas você fica um jumento e nunca mais... Ah, mas só durou algumas semaninhas só. Mas eu queria perguntar sério pra você. Você que tem o seu lugar de fala, tranquilamente, o que você achou do negócio da Carol Conká? Isso eu acompanho no Twitter. Que ela ficou uma baita de uma vilã. Eu vi uns três... Eu também acompanho mais pelo Twitter, porque é tanta gente falando... É, não tem como você escapar. Aí eu vi uns microfilminhos, aliás, inclusive, a assessora de imprensa, muito obrigado, ela está convidada, que agora tem o período lá da Globo, ela vai vir aqui no Master. Ô, Lobo. Que já está até colocado. Mas o que você achou? Você pode falar... Eu, sinceramente, achei ela bem zoada pelo que ela estava fazendo. Eu acho que assim, uma das poucas unanimidades recentes do Brasil é o ódio da Carol Conká, impressionante. Mas eu acho que o que ela fez, ali foi muito cruel até. Principalmente o que ela fez com o Lucas. Porque o cara, ele tinha problemas emocionais, ele chegou a ser atendido por psicólogos dentro do BBB e ela humilhando o cara. Não olha pra mim, não como na mesa com você. Então foi assim, um negócio pesado. Mas eu acho que tão ruim quanto ela é a Lumena, que ainda está lá dentro. Que é assim, é uma... politicamente correta, assim, ao extremo, que fica julgando as pessoas pelo que elas falam, pelas piadas que elas fazem, com quem elas ficam, etc. Eu acho que isso tudo é a personificação dessa maldita militância que fica na rede social enchendo o saco de todo mundo. Eu acho que agora o BBB, de alguma maneira, expôs o absurdo que é isso, dessas pessoas que ficam julgando todo mundo. e eu acho que vai alertar muita gente pra um caminho aí que as mídias estavam tomando. Como que é o nome lá do cantor do Racionais, Lorde? Você que gosta de Racionais MC lá. O principal. Você deve saber, eu esqueci, me deu um branco bizonho agora. Mano Brown. Mano Brown. Mano Brown. Mano Brown. O Mano Brown postou lá no Twitter, eu não vou falar do BBB, que as pessoas cobram das celebridades, né? E o Mano Brown é um cara que viveu a periferia, canta as músicas da periferia, que o rap é um negócio legal, assim e tal, né? E ele falou que não aguenta que as pessoas, e viu lá, a Lumena, viu isso aqui? Aí você viu e pegou esse gancho inteligentemente, né? E aproveitou. Ah, eu transformei tudo em discussão política. Qualquer coisa do BBB eu transformo em discussão política. E funciona. As pessoas estão vendo, estão gostando e tal. E eu acho que mais pessoas deveriam fazer isso, sabe? Porque, querendo ou não, é algo que o povo quer ver e é um jeito de você fazer essas mesmas pessoas se interessarem por alguma coisa que realmente, né? Eu acho que o Boninho, cara, sinceramente, falando agora, sem piadocas, ele gosta de jogar o assunto, não é? Ele vê assim, ó, tem uma menina aqui que acha que ela vai ser uma baita de uma lacradora, mas ela vai rodar. Vamos colocar ela. Eu acho que ele tem esses esquemas, ele deve ficar em um quadro, assim, que nem aqueles jogadores de futebol americano, assim, não, isso aqui vai rodar. E tá dando certo, né? Tá dando certo. É o programa mais falado, porque hoje em dia na televisão, você encontra alguém na rua que fala, você tá assistindo lá, ou, Ame o Itie, ou não sei o quê, o Break Bad, ninguém fala mais, você viu a novela, você viu o quê, e o cara conta, levantando essa peteca aí. Eu nem sei mais qual que é a novela que tá passando. Nem tem, né? Eu acho que deve estar passando as novelas do Antônio Fagundes, 30 vezes, com 10 anos de idade lá. É só as pessoas que muito velhas e que não tem acesso à internet que assistem. Não sabe ligar o Wi-Fi na televisão. Alguém aí assiste a novela da Globo aí? Acho que ninguém, vamos ver se os caras... É, aí eu fiz todo esse balão de ideias falando do Big Brother pra render cortes lindos, Conn, coloque lá, Felipe Holiday, fala do Big Brother. É, aí eu fiz todo isso.